... por agonia, por melancolia, para disposições naturais da droga, né? O que é o filho do meio? O filho do meio, quantos de nós aqui não temos pai, ou ainda temos pai, ou tivemos pais, que começaram a fumar porque achavam bonito nas telas dos cinemas em Rolute, o Marlon Brando, em cima de um cavalo, e fumaram, muitos dos nossos pais começaram a fumar assim. Muitos dos nossos pais começaram a beber o uísque com duas pedrinhas, um underblocks, né? Porque viam o Tassilio Neira bebendo nas novelas, nas telas de novela. E quantos que temos as mães viciadas em antidepressivos, remédios para dormir, porque não conseguem produzir o seu próprio sono? Quantos mães e pais bebem antes da gestação do filho, ou usam a própria droga na própria gestação? Esses são os filhos do meio. Os filhos que vêm com a predisposição natural de usar a droga. Quantas vezes eu mesmo já presenciei, em festinhas de aniversário de criança, pai molhar a chupeta na espuma bonita da cerveja e colocar na boca de uma criança sentada no colo? Muitas vezes eu já vi isso. E muitas aqui podem ter visto. Esse tem uma predisposição direta, natural. Essas são as chamadas predisposições naturais. E muitas vezes a gente vai achar que o nosso filho começou a fumar uma maconha ou um cigarro, começou a beber. Porque aquela amizade de dois vezes, não foi isso, gente. Foi um núcleo de coisas. São as multiplicações de fatores na família, na vizinhança, no meio social. E levou o seu filho, porque não tem o preparo. Então veja que essa faixa etária dos 10 aos 14 anos, quando você consegue fazer que o seu filho cria e edita esse arquivo de confiabilidade nos pais, ele vai sempre falar para vocês. E nesse momento, você conversa com eles. Veja que as várias etapas podem levar a pessoa a usar drogas, a ser viciada. E tem outros fatores. Os fatores do espírito, como nós vamos falar, espiritualidade. Temos conhecimento, desde a época da Mesopotâmia, do uso de algo derivado do trigo. Temos conhecimento de muitas religiões que usam substâncias alucinógenas em rituais religiosos. Esses são os chamados, predisposição do espírito. É espírito que pode nascer com a tendência a usar droga. Pode. Quando nós olhamos por uma criancinha pequenininha no colo, com uma bronquite terrível, ficamos pensando, por que essa pequenina pessoa, que acabou de chegar no mundo terreno, está com essa bronquite asmática, tão terrível, gente? Ali pode estar um espírito que foi tabagista na vida passada. E vem com essa predisposição do espírito a ser um tabagista. Então, são N as coisas a fazer o uso da droga. Sabemos que a cada um é dado conforme a sua obra. E o que define a sorte futura é a obra, não é a fé. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 27. A cada um é dado conforme a sua obra, está lá. A degradação da droga é tão grande. E muitos, se engana. Muitos se enganam. Fala assim, eu uso, mas eu sou mais forte do que ele. É um duro engano. Porque o nosso corpo é todo físico e espiritual. E temos as linhas energéticas que formam o nosso espírito e o nosso corpo. E é a mesma coisa que funciona com a droga. O que acontece quando nós pegamos um pano molhado e jogamos sobre uma rede elétrica? Causa-se um curto circuito. Modifica a força energética ali e dá choque, fogo, qualquer coisa. A mesma coisa é quando nós jogamos um produto ali que modifica a nossa força energética dentro de nós. Esta é a mesma ação provocada pelas drogas. Então, duro engano àquele que acha que vai usar a droga e não vai causar os efeitos danosos em seu corpo. A droga vai modificar a sua força energética, vai te causar danos orgânicos. E o Evangelho é muito claro para conosco. No Evangelho diz assim, Jesus, cuidar do seu corpo e do seu espírito enquanto estiver na terra. E uma vez perguntaram para Francisco Cândido Xavier, sobre as causas das drogas. E Francisco Xavier falou o seguinte, bem mineirinho, né? Vocês vão ouvir uma voz bem mineira agora, falando. Francisco falou assim, imagine que o nosso corpo seja o nosso jumentinho, que leva-nos para onde nós quisermos. Mas se nós utilizarmos esse jumentinho, ele não mais poderá nos levar para onde nós queremos ir. Quando, quando usamos droga, uma hora o seu corpo não vai aguentar mais. Ele vai pedir socorro e talvez será tarde. Talvez será tarde. E muitos aqui podem estar, como estamos em uma casa espírita, muitos podem estar perguntando, o que causa? Como é que é o desencarne? A morte de um viciado dependente químico, né? Posso dizer a vocês que o dependente químico, o viciado em droga, ele está diminuindo a sua energia vital, está queimando o seu fluido vital. Então, o desencarne dele já será de um suicida. Porque ele não cuidou do corpo, ele destruiu a sua força. E no mundo espiritual, como na terra, existem as causas e efeitos. A cada um é dado de acordo a sua obra. Já falamos lá atrás, né? E Jesus, ele nos deixa muito claro sobre esse aspecto, de cuidar do nosso povo. Porque o pós-estado do terreno, o mundo espiritual, a lei é diferente, causa-se efeito. E Jesus diz assim para nós, se o teu olho e a tua mão for causa de... Motivo de escândalo, se o seu olho e a sua mão for motivo de escândalo, arranca-os e joga fora. É melhor que você ir na terra sem eles, do que tendo-os, perca a alma. Olha o que Jesus fala. Do que tendo, perca a alma. Tudo o que nós usamos do nosso corpo como escândalo é uma coisa ruim para o nosso desencarno, é uma coisa ruim para o nosso estado terreno. Por que as pessoas usam drogas? São falando de drogas e vício. Por que as pessoas usam drogas? O que acontece? Uma coisa simples. A droga, ela trabalha numa área do cérebro, numa área de recompensa. E é nessa área que ela influencia de forma uma grande. obsessão. Então, quando ela atua nessa área de recompensa, o que ela faz? Ela provoca através de um curto-circuito uma sensação química de paz e de euforia tão grande que vai fazer com que a pessoa faça o uso compulsivamente da droga. e aí ele perde todo aquele senso natural de produzir a sua própria felicidade. Ele prefere comprá-la. Ele prefere aquela sensação de paz, de harmonia, de energia dada pelas drogas simultaneamente. depois de dois, três minutos a pessoa está em um mundo totalmente diferente. Um mundo que não é dele. É o mundo das drogas. Então, ela atua nessa área de recompensa do cérebro, provocando, fazendo essa múltipla uso. E o que que vai acontecer? Doenças orgânicas. Geoscientificamente, atingindo o seu corpo físico. mas tendo reflexo no futuro do espírito. E essa área do cérebro chamada área de recompensa, a própria palavra de Adrisa é recompensa. Ela recompensa o que você não conseguiu produzir, o que você acha que não conseguiu produzir a felicidade. porque você não consegue enxergar o mundo como mulher, produzindo a sua própria felicidade. Então, essa é uma área muito sensível, porque os neurotransmissores chamados dopamina atuam, e a droga e a droga atua ali de forma marcante e todo produto químico que produz o mesmo efeito da dopamina causa dependência no cérebro no cérebro. Qualquer tipo de produto químico que você usar vai te causar dependência química. E o que acontece? Quando o cara experimenta essa droga e vai para o mundo da droga, ele acha que encontrou o eixo espiritual da vida. Dura engano, procura a paz, a felicidade, encontra o aprisionamento e a dependência. Sem escolha, aqui não existe escolha, porque a droga é muito mais forte do que nós. É o engano quando a gente pensa que nós encontramos o eixo espiritual usando um tipo de produto que vai nos modificar dilacerar o nosso organismo. E muitas vezes tem gente que usa sua maconhinha em casa, né, debaixo do arado, frente de uma cachoeira, dá uma cafungadinha na cocaína na sua casa sozinha e diz para nós assim, ah, é o meu vício, o seu vício, cuidado, cuidado com o vício que é só seu, porque o traficante vive da destruição da família alheia, o traficante vive da desgraça da vida alheia, e quando você fuma um cigarro, sendo de fumo, de maconha ou da lacar fungada, você está apontando a arma para alguém, e você é parte direta da violência e da degradação que a droga provoca nas famílias, muitos vão dizer, ah, é o meu vício, não, não é o seu vício, ataca todos nós, você está apontando a arma para alguém, então, muito piada, e aqui voltando mais para o espírito, quando nós não conseguimos deixar um vício, nós somos viciados, e o viciado, principalmente de drogas, ele quer ganhar o céu, mas não quer deixar a terra, e aqui no espiritismo, nós temos uma frase de Kardec muito bacana, Kardec fala assim, reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e ética, especialmente, quando ele vence as suas paixões, então, olha o que Kardec faz, reconhece, fala, reconhece o verdadeiro espírita, pela sua modificação, quando você consegue mudar o seu erro, vencendo as suas paixões, e vamos trazer isso para o vício, gente, porque Kardec está falando sobre isso, vamos trazer isso para o vício, pode estar pensando no vício de droga, vício de fumo, não, vamos falar aqui de todos os vícios, não vamos falar só do vício da cocaína, do álcool, do cigarro, vamos falar do vício do sexo, vamos falar do vício da comida, vamos falar do vício do jogo, vamos falar do vício da internet, porque adoecemos coletivamente no fantástico número do mundo, dos celulares e dos computadores, em meio ao fantástico avanço tecnológico, nós adoecemos, não conseguimos mais sair de casa sem o GPS, porque não queremos colocar a cabeça para funcionar, para dizer norte, sul e leste e oeste, não queremos mais ter a capacidade de decorar o número do telefone do amigo, está na venda do telefone, não conseguimos falar mais com as pessoas, comunicamos através dos textos criptografados, avanço é só A, B, E, A, B, C, essa é a cedilha, né, como está C, M, T, viciamos no mundo fantástico dos celulares, é vício, mas é uma tecnologia para o bem, mas nós modificamos ela, como o barbitur que afetaminas é um, uma droga para o bem, mas nós modificamos ela, nós levamos para o nosso mundo, então nós temos que modificar, e é isso que Kardec fala, se reconhece o verdadeiro espírita quando ele consegue vencer as suas paixões, o tratamento de um viciado vamos voltar para o mundo das drogas o tratamento de um viciado é complicado e muitas muitas vezes não funciona muitas vezes porque falta o amor e o que acontece às vezes a pessoa vai e fica seis meses internado oito meses e sai não funciona volta às vezes é dezoito vinte e quatro meses é dolorido o tratamento de um viciado e muitas vezes temos que fazer a prática do amor interná-los à força interná-los coercitivamente porque o interno o tratamento forçado involuntário é tão eficaz quanto é o voluntário e eu posso falar para você de cadeira eu entendi o meu irmão sem ele saber que estava sendo internado e ele só descobriu depois de sete meses ficou vinte e quatro meses na cruz graças ao meu pai e o nosso pai até hoje ele nunca mais foi o álbum vocês não têm ideia o que o álbum faz com a pessoa ele bloqueia o seu cérebro ele perguntava para mim o senhor para mandar o álbum já está falecido há 15 anos perguntava como ela está porque bloqueou não chegava mais informação então o tratamento de um viciado é doloroso e eu tenho outras situações para demonstrar para vocês mas não temos tempo para isso é um tema muito longo e complicado então estou sintetizando fazendo para uma casa espírita espero ficar agradável para todos vocês o tratamento é complicado é mas tem que e às vezes internar a força é o grande amor que você está praticando e uma das coisas principais além do remédio fazer os exames diários entre hepatite e outras coisas o tratamento químico para suprir a necessidade da vontade de usar a droga tem que manter mas uma das coisas mais importantes é o controle é o monitoramento da pessoa que saiu da clínica e sempre com boas palavras parabenizando por mais um dia vencido parabenizando porque ele está conseguindo e muitas das vezes vai ter recaídas e essas recaídas causam desesperos em viciados e terapeutas mas deve ser olhado como uma oportunidade de editar a sua sua janela de depressão de reeditar aquele arquivo que falta que nunca foi editado em sua vida eu posso fazer fazer o gerenciamento do seu eu fazer o controle fazer a mesa redonda do seu eu as vezes é isso que a pessoa precisa fazer gente eu posso e ele conversar com ele mesmo temos que mudar as nossas atitudes temos forçar a política para que tenha uma política social melhor com tratamento disponível em qualquer lugar temos que modificar o nosso modo de pensar naqueles que estão atrás das grades cuidando dos seus filhos aqui na rua dando uma oportunidade real de vida social temos que fazer a nossa parte porque a droga faz parte da nossa vida hoje infelizmente ela faz direto ou indiretamente ela faz parte de nós então nós temos que fazer a nossa parte as religiões tem feito muitas coisas as religiões tem atuado em alguns tem tem brinquedos de tratamento no espiritismo nós temos nós trabalhamos dos dois lados da vida nos encarnados nós temos a reunião familiar o diálogo fraterno indicando tratando aquele parco amigo os passos políticos terápicos e na desobsessão nós temos o tratamento do outro lado da vida que é muito importante esse tratamento espiritual junto com o terapêutico e no tratamento espiritual da desobsessão o que nós fazemos? nós tratamos o ser espiritual do outro lado percebe que ele também está sendo auxiliado e esse auxílio é tão importante que haja nesse tratamento vai provocar uma ação que vai fazer que haja a separação dos dois deslocamento dos dois a desarmonia aquele espírito ruim que encosta perto do viciado forçando ele a fazer o uso vai fazer com que seja separado vai afastar isso e eles vão ser tratados mutuamente vão descobrir que também estão sendo tratados fazendo o tratamento dos dois e o progresso de ambos isso é muito importante as drogas é o mal do mundo eu nunca vi um viciado feliz eu já vi o tronféu amargo que as drogas presenteiam à sociedade e falar de droga para os jovens é complicado eu sei que é mas temos que aproveitar que é a revela a palavrinha que eu disse lá atrás a faixa etária entre os 10 e 14 anos onde os filhos dão a chance de você criar o arquivo de confiabilidade de amor que você tem para com eles e o que podemos falar de droga a gente podia falar de tinker falar de experiências de sensações que provoca para o jovem para as crianças para as famílias no geral e muitas vezes a gente vê propagandas e a gente vê palestras e a gente vê folhetos mas as vezes não acontece nada ninguém quer prestar atenção nisso ninguém quer olhar para este lado eu acho uma das grandes propagandas contra as drogas os maços de cigarro hoje traz umas fotografias de destruições das drogas o que elas provocam em nós pessoas sem dedos pessoas sem garganta sem a língua sem as pernas porque a femoral vai embora paralisados mas muitos até brincam vai lá comprar o cigarro e fala me dá o de pulmão hoje me dá o seu dedo ele não olha ele não está olhando para aquela imagem que está gritando e berrando para você é isso que você quer é isso que você está comprando ninguém olha não adianta quantas vezes eu já vi o cara brincar hoje eu vou comprar o sem perna bacana né sem perna gente eu fico pensando né se eu fosse falar aqui a gente falava o dia inteiro mas tem muito tempo aqui tem muito espaço mas voltando para esse cigarro nessa destruição o que podemos fazer falar levar a informação fazer através da palestra do diálogo muitas coisas a droga te provoca vários tipos de sintomas basta ver o cigarro nós acabamos de falar de tantas imagens que nem aí se você alguém quer dizer fumante se olhar a garra do cigarro vai de lá então pensando nesse momento de degradação das drogas o que podemos fazer dobrarmos os nossos joelhos e agradecer a Deus agradecer a Deus pela nossa oportunidade de ver esse mundo maravilhoso construir a nossa própria felicidade que ela seja pequenininha e simples mas seja agradável por nós e aí nós vamos fazer o seguinte a todos nós aqui dobramos o joelho a Deus e agradecemos assim obrigado Deus pela oportunidade obrigado Deus pelo olho porque posso ver paralisados amputados cadeirantes e oro por eles porque sei que depois desta expiação eles também andarão e digo ajoelhado no pé de Deus obrigado Deus pelas minhas pernas que posso correr por campos verdejantes posso subir montanhas obrigado Deus que posso bailar obrigado Deus por esse oxigênio puro que enche o meu pulmão me dando força a montanha escalar obrigado Deus por estas mãos que posso a ferida do enfermo lavar a curar obrigado Deus pela mão que posso ajudar o velho a rua atravessar Obrigado Deus pela mão e o braço que posso uma criança minar Obrigado Deus pela mão que planta pela mão que cura pela mão que salva pela mão que colhe pela mão que ensina Obrigado Deus pela voz que posso cantar canções de liná poesias de amar Obrigado Deus pelo olho que vejo essa degradação da dogradição nesse mundo de expiação mas sei que depois dessa expiação no seu reino de amor eles também dirão Obrigado Deus por esse mundo maravilhoso e aí eu digo para mim mesmo Obrigado Senhor com todo amor no coração pelas suas atenções Obrigado Obrigada.